Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, nós vamos falar top 5 fundos imobiliários que estão baratos. Atenção, que estão baratos agora, uma maravilha! Fundo imobiliário paga aquela renda mensal, aquela renda passiva, aquele dinheiro que você vai vir pingar no mês. Quem não quer aproveitar a oportunidade? E, gente, eu falo pra vocês aqui, fundo imobiliário subiu muito até esse ano, já deu uma subida desde abril. Tem fundo bom? Tem. E tem fundo que a oportunidade ainda está barato? Tem. E que vai crescer, na minha visão? Sim. Não é recomendação de compra, mas vamos dar uma avaliada aqui nesses fundos, certo, Renanzinho? Vamos começar aqui? Barato ainda! E, antes de mais nada, minha criatura maravilhosa, eu vou pedir o teu like. Por quê? Você vem aqui e dá o like e ajuda muito, como forma de gratidão, a passar esse vídeo, a passar o meu canal pra turma estudar. Então, dá o seu like e lembra, se inscreve no canal. Pô, vem aqui, dê o like e já se inscreve, você fica atento aí, atenta nos próximos vídeos. Tá legal? E compartilha com a turma também, ativa o sino pra chegar a notificação, subir no telefone. Opa, tem vídeo novo, Riqueza em Dias, Carol Dias. E vamos nessa. Pessoal, um dos indicadores que a gente usa pra ver se o fundo imobiliário está barato, é o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Ou seja, eu tenho uma casa, tá certo? A minha casa vale 300 mil reais. Se essa casa tiver sendo vendida por 200, 200 mil reais, tá barato, tá com desconto. Então, aí sim você vai ver o PVP abaixo de 1, que é um preço descontado do fundo. Tá legal? E o PVP acima de 1, a gente fala que está caro, depende do fundo. Tem fundo que está mais caro, mas ainda vale a pena. PVP um pouco acima de 1, mas ainda vale a pena. E também se está num preço justo. Então, PVP 1, preço justo, preço da cota pelo valor patrimonial. Abaixo de 1, barato, perante o que tem, o fundo. E acima, mais caro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada por esse fundo? Já vamos falar o primeiro? Primeiro, bota pra mim na tela, Renan, por favor. Olhando aqui o investidor 10, já vamos pra ele o VRT11, pessoal. Esse fundo, volta pra cá, é um fundo do tipo papel, tá legal? Está atrelado os ativos ao CDI ou à IPCA. Carol, o que está acontecendo? Esses fundos vão acabar porque a gente teve uma queda da taxa Selic? Não, meu amor. Por quê? Nós temos uma expectativa ainda da taxa alta. Nós estamos vivendo também um momento delicado, infelizmente. Guerra Ucrânia, Rússia, guerra agora Israel, todo o Oriente Médio ali. Então, isso tendencia a fazer o quê? Pra ficar claro pra você. O aumento do petróleo. Porque ali o pessoal produz muito. Quando a gente tem uma redução, quando começa a ter guerra, o petróleo, o barril pode subir de preço. Isso, claro, interfere no quê? Na inflação. Então, se a inflação sobe nos Estados Unidos e o mundo todo, no Brasil a gente também fica de olho aqui. Tá legal? Então, ainda não vamos ter uma queda absurda da taxa Selic, não vai despencar. E também não vamos ter uma queda absurda do IPCA, que é justamente a inflação. Tá legal? Vamos dar uma olhada? Coloca pra mim na tela, por favor. A gente vê aqui, cotação hoje, ou seja, uma cota R$ 87,92. A gente vê aqui, dividend yield pago nos últimos 12 meses pagou. Bom dividendo acima de 10%, 12,08%. PVP, como eu falei, abaixo de 1 em 0,95. Tem uma excelente liquidez diária, ou seja, tem negociação pra vender quando você quiser. Aí no dia, R$ 2,50 milhões e vem subindo. A valorização R$ 5,14, ou seja, por cento pra cima, tá barato, mas tá valorizando. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns indicadores, como eu falei. É um fundo do tipo papel. A gente vê aqui, ó, uma taxa de administração, 1% sobre o patrimônio líquido. Tem um valor patrimonial grande, R$ 1,45 bilhão. Ou seja, tem grana no caixa. E a gente vê aqui, pagou o último rendimento, 0,70. Mudando a tela, vamos ver os dividendos. A gente vê aqui o dividendo de atual, 12,08%, sempre pagando os cotistas, né? E o médio em 5 anos, 13,94%. Volta pra cá, é um bom, é legal, pagou bom dividendo, mas não é só ver isso. Por quê? Fundo de papel a gente sabe que são dívidas imobiliárias, tá certo? E a gente tem que olhar o portfólio. Tem que ver, tá diversificado esses fundos, esses papéis, essas dívidas? Então tem que olhar. Perdão, esses papéis estão diversificados, Cris? Porque se tiver só uma dívida imobiliária em um lugar só, perigoso, se não tiver pagamento. Então, bota pra mim esse portfólio na tela. A gente vê aqui, olha os stickers ali, né? QAM11, GAMF11, tá aí o MORC11. Então veja, é diversificado, CCRF11. A gente vê aqui que tem ali investido um valor, mas está diversificado, que é muito importante. A gente também vê aí o número de cotas. E representando a porcentagem de patrimônio líquido, a gente vê aqui o valor que essas dívidas representam. E olha lá, a relação por segmento, como eu falei, a gente tem ali, a gente fala de papel porque, olha, ele tem a maior parte de relação aqui por segmento em papéis, tá certo? E, indefinido, uma parte menor. Então, lembra, fundo de papel é diferente de fundo de imóveis. Por quê? Porque está na diversificação aí da quantidade de títulos que ele tem na carteira e a porcentagem de cada um deles. Vamos falar do nosso segundo fundo imobiliário, que é o Iridium. Muito conhecido, é o ARDM11, tá, pessoal? Também é um fundo do tipo papel. Sofreu aí com dívidas de Cris. Na minha opinião, é um bom fundo, tá legal? E vem se recuperando, é nessa oportunidade que a gente vê janela para investir. O Iridium é um bom fundo. Na minha visão, eu tenho em carteira, não vendi. Tá legal? Vamos dar uma olhada na tela aqui, os números, repõe para mim. Olha lá, pelo Investidor 10, a cotação hoje é R$78,30. A gente vê um bom dividendo. Nos últimos 12 meses, o Rio de 13%. PVP abaixo de 1, indicando desconto, R$0,90. E tem aí uma liquidez diária de R$5,20 milhões. Esse fundo, volta para cá, ele caiu 11,70%. Carol, eu vou vender. Eu não vendi, tá legal? Eu acho que isso é o momento do Iridium. Eu acho que é um fundo para se avaliar. E ele é um fundo que está descontado. A gente vê aqui pelo potencial dele. Mas, teve essa queda, né? E aí tem que ficar de olho. Para mim, fundos de papel agora, tendem a se recuperar. A gente não vai ver, como eu falei, uma taxa Selic despencando. Então, para mim, é um fundo bom. A gente vai ver aqui alguns dados. Olha lá. A administração taxa 0,17% ao ano. A gente vê aqui um valor patrimonial grande do fundo. R$3,17 bilhões. E o último rendimento pagou 0,80. É um fundo do tipo papel. Então, se a gente for ver os dividendos. A gente vê que o atual é 13% e o médio em 5 anos, 13,45% nos últimos 5 anos. Tá legal? Então, paga, né? Bom dividendo. Pagou um atual bom e nos últimos 5 anos também volta para cá. Carol, eu vou olhar só pelo dividendo. Errado. Tem fundos que são mais arriscados, pagam mais dividendos e são mais arriscados. Então, cuidado com isso. Teve muita gente que errou. Foi comprar fundo. Ah, tá pagando 10, 12, 15%. Fundo não é bom. Tá legal? Agora, nós vamos falar do nosso terceiro fundo imobiliário. Mas antes. É um fundo bom também. De uma ótima gestão. Eu vim falar para vocês um evento online. Gratuito. Tá certo, meu amor? Você que quer aprender mais como avaliar ações na prática. Sem muito mimimi. Fundos imobiliários. Você que quer aprender a investir do zero. Carol, eu vou aprender? Vai, meu amor. Temos um evento, Mapa da Liberdade Financeira. Vai acontecer aí no dia 8 e 9 de novembro, às 20 horas. A gente vai deixar um link aqui para você. Tá certo? É gratuito. É online. Às 20 horas. Se comprometa. Tá legal? Quando você está comprometido e comprometida a mudar a tua vida. Tem esse evento, Mapa da Liberdade Financeira. Para vocês, dia 8 e 9 de novembro, às 20 horas. Vamos deixar o link aqui. Tá certo, Rê? Pessoal, já está na descrição. Clica e vem. Terceiro fundo imobiliário, pessoal. É o KNSC11. É uma gestão excelente. A gestão quineia. Também é um fundo de papel. Tá legal? Vamos dar uma olhada? Olha lá. A cotação, hoje, pelo investidor 10. Está na tela? R$88,68. Dividendio de pago, 11,52%. PVP ainda mostrando desconto, abaixo de R$1,098. Liquidez diária, R$2,60 milhões. Uma excelente liquidez acima de R$1 milhão. E valorizou, nos últimos 12 meses, 16%. Continuando, vamos dar uma olhada aqui em indicadores dele. Importante é um fundo de papel. A gente vê uma taxa de 1,20% sobre o patrimônio líquido. Aqui, o valor patrimonial do Fundo Bom, 1,20 bilhão, é muita grana. E pagou um último rendimento de 0,75. E se a gente olhar os dividendos, veja bem. Ele paga o atual ali, 11,52. E o médio, em 5 anos, 9,76% nos últimos 5 anos. Agora, volta pra cá. Carol, fundo de papel é mais arriscado, na sua visão, que fundo de tijolo? Sim. Por quê? Depende de dívidas imobiliárias. Não é o imóvel propriamente físico. Então, pessoal, tem que diversificar na carteira. Tá legal? Não é colocar tudo num fundo só. Diversifica ali. Tem que ter fundo de tijolo, tem que ter fundo de papel diversificado. Tá certo? Mas agora eu trouxe um fundo que é do tipo tijolo. Tá legal? Que é o XPML11, super conhecida. A gestão também. É focado em shopping. Só foca nos shoppings. Tá legal? Eu gosto desse fundo. Dos meus fundos imobiliários de shopping, a maior posição que eu tenho. Não é recomendação de compra. Gosto. Vamos falar aqui dos indicadores? Olha lá no Investidor 10. A cota hoje, R$111,17. Já foi mais cara. Dividendinho de pago, 8,77%. O PVP tá abaixo de 1, em 0,99%. Ainda mostrando um pouco de desconto. Liquidez diária, R$14,20 bilhões. É muita gente negociando por dia. E a valorização em 12 meses subiu. R$17,89%. Se a gente vê aqui em alguns indicadores importantes, é um fundo do tipo tijolo, como eu falei. Investe diretamente em shoppings, apenas shoppings. A vacância, o quanto tá vago, 4,60%. Pra mim, super aceitável essa vacância. Tem um valor patrimonial grande, R$3,47 bilhões. E o último rendimento, R$0,85. Se a gente vê aqui, descendo a tela, no XPML11, os dividendos, a gente vê que uma queda brusca ali na pandemia. Que era um normal, devido às lojas, enfim, ficaram desalugadas. E a gente vê o dividende de atual, 8,77%. E o último, uns 5 anos ali, 7,09%. E aí, eu quero saber se esse fundo é diversificado. Tem que ter bons shoppings, né? São Paulo tem 7 ativos, Rio 3, Bahia 2, Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte. Tem um shopping ali. E veja, ele tem bons shoppings. Volta pra mim. Quanto mais inquilino, mais ativo, bem localizado, melhor pro fundo. E esse fundo é diversificado, tem excelentes ativos. Olha lá, bota aqui pra mim, Rê, por favor. Investidor 10, olha lá, a gente vê o Fashion Outlet Catarina. Que é super ultra procurado. Muita gente faz compra lá. Shopping Santana Parque. A gente tem um Bela Vista Shopping. Cidade Jardim, que é um shopping de potencial gigante. Shopping Cidade em São Paulo. Então veja, tem bons shoppings, tá legal? Antes de eu falar o último fundo, Renanzinho. Nós vamos falar de quem? Do evento. Novamente pra galera pôr na cabeça ali. Temos um evento online e gratuito. É na faixa, criatura, pra você aprender mais sobre fundos imobiliários, inclusive. Como avaliar, o que que vale a pena, o que que não vale. Dia 8 tem surpresa durante a live. E é online gratuito dia 8 e 9 de novembro, às 20 horas. Link está na descrição. Já vem aqui, clica no link e já se inscreve para o evento. Certo, Renanzinho? E a surpresa só vai ter na live. A surpresa é só na live. É só quem está lá. Se você pode voltar, não vai ter surpresa. E é uma surpresa boa. Mas tem que vir. Chega junto com a gente. Vamos falar o último. Quem é? É o Vino 11, tá legal, pessoal? É um fundo do tipo de laje, de ticholo. E investe em lajes, tá legal? Lajes que pra mim está descontado. Tá? Já apanhou muito. O pessoal pensou que ia ficar em só home office, mas já está voltando. A turma está tendo que voltar para o escritório. Até porque é importante também ter esse contato, trabalhar, né? Vamos falar aqui, apanhou, lembrando, as lajes apanharam, mas é um fundo que está barato perante o que ele representa. Olha lá a cotação. 8,16 na data de hoje, abaixo de 10 reais. Pagou dividend yield 9,29%. Olha o PVP 0,76, mostrando pelo indicador PVP que está barato. Liquidez diária 1,20 milhões por dia e caiu 12,54%. A gente vê aqui embaixo alguns indicadores, né? Como eu falei, fundo de tijolo, fundo de lajes corporativas, tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Último rendimento pagou 0,06 e tem aqui 894,206 milhões de valor patrimonial. Lembrando a vacância, para mim, justa, pelo momento que está passando, 5%. Se a gente vê os dividendos, que muito nos interessa, está aí. Ele paga, sempre pagou os cotistas. O atual, como eu falei, 9,29% e o médio, em 5 anos, 10,44%. E veja a lista de imóveis aí, né? Temos aí 8 ativos em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Falando aqui um pouquinho de quem são, temos aí a Haddock Lobo, 347, que é em São Paulo. Cardial Corporate, que também é em São Paulo. Oscar Freire, 585, também em São Paulo. A gente tem aí a Sede Globo, São Paulo. C&A, Brooklyn Business Square, volta para mim. Tem boas lajes, são lajes bem localizadas, tá certo? Isso é fato. E vai voltar. As lajes apanharam, para mim foi o setor que mais apanhou e é o setor que está mais barato. Ainda. Fundos do tipo laje, pessoal, são fundos que são mais focados até agora, nesse momento, para longo prazo. Não é que você vai ver a laje, ah, meu Deus, lotou todas as lajes, meu amor. Não, tá certo? É mais para, foca no longo prazo. Mas tem fundo descontado. Fato é que tem fundo de laje que, para mim, são os que estão mais descontados. Certo? Agora, eu quero saber de você aí. Você, qual é o fundo imobiliário que você está de olho para comprar? O meu tacado ainda. O seu tacado, eu já sei qual que é o seu. É um baita fundo de galpão. Para mim, é o melhor que tem. Mas, nós queremos saber de você, criatura. Qual é o fundo, comenta aqui, imobiliário, que você está colocando no bolso? O que você está falando, opa, vale a pena comprar? Compartilha aqui comigo, meu amor. E lembrando, dá o seu like. Não custa nada. Você vai me ajudar muito a fortalecer esse canal. E a passar para o YouTube, o YouTube entender que é bom. Que o vídeo é bom. Tá certo? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe o futuro, agradece. Até o próximo vídeo.